52 casas às margens das Lagoas da Zona Norte estão sendo demolidas para evitar que os antigos moradores voltem a residir em áreas de risco. Essas famílias já estão ocupando outros imóveis em áreas consideradas seguras. A demolição dos imóveis foi iniciada esta semana pelas equipes da Prefeitura de Teresina. As casas ficam em áreas de risco e pertenciam a beneficiários do programa Lagoas do Norte, que foram reassentados ou receberam indenização para construir uma nova moradia. São famílias que já receberam, já foram reassentadas em outros locais, estavam só mesmo faltando a finalização do processo. O que é a finalização do processo? Eles saírem de casa, assinar o termo, que a casa pode ser demolida, e a Saad, coordenada pelo Lagoas do Norte, vem oficializar a demolição, executar a demolição. O Luzimar é um dos proprietários dos imóveis demolidos na Vila Apolônia e tenta recuperar a madeira e as telhas que restaram da antiga casa. Ele diz que ainda guarda a indenização por parte da Prefeitura. Estou guardando a indenização. Eu saí da casa, deixei a casa fechada e eles me deram um prazo de quando eu receber essa indenização, eles iam derrubar. Aí, como eu não estava de baixo e nem estava vindo aqui na casa, eles acharam que eu já tinha ganhado e vieram e derrubaram. Ao todo, 52 imóveis localizados em áreas do programa Lagoas do Norte devem ser demolidos até o final desta semana. As equipes da Prefeitura de Teresina ainda estudam o que fazer para que famílias voltem a ocupar essas áreas e fiquem em situação de risco durante o período chuvoso. A princípio, a gente vai colocar a fiscalização, né? E aí, sobre algum projeto de urbanização ou a execução de algum outro projeto aqui, está sendo discutido pela cúpula administrativa.